Aê, levanta as tuas, bro, e vem na vibe, quem sabe o que é essa? Você tentou cortar meu pico, mas só deu um gilete, o que vocês querem ver? Aê, levanta as tuas, bro, e vem na vibe, quem sabe o que é essa? Aê, mano, sabe que eu faço freestyle aqui, eu vou sem dó, tudo aqui para eu sofrer, você tá parecendo uma dançarina de cara em moto Papo é reto meu mano, tá ligado que eu passo a rima, com esse cadáver o laranja tá igual um gombo de tangerina Bagulho é doido parceiro, tá ligado o que eu vou falando Cabelo feio pra caralho, tá parecendo até um pé de jambo Bagulho é doido parceiro, sabe que esse é um proceder E a gola dessa orelha tá parecendo até um tamborê O bagulho é doido meu mano, sabe que você toma sacode Pra comprar essa gola você roubou com outros fios do poste O bagulho é doido meu mano, tá ligado que eu sou livre Na sua casa você não faz um gato, você faz um tigre Meu Deus, meu Deus Vem comigo estudando, boa noite pra vocês Em mais três, dois, um Esse cara é muito louco, pra mim já não tem essência Começou a batalha falando da aparência O casaco é laranja, pode pá Então deixa o meu top amarelo que ninguém vai resplandar Isso que cê não entende, pra mim cê é otário Depois daqui meu mano vai pra casa do caralho Tô feia, mas quando eu tô rimando eu sou incrível Cê quer falar de mim meu parceiro, cê é horrível Cê não tem esquema em casa Sério, muito feio Parece até um programa na hora do recreio Na real cê sabia que cê tá no caminho Na hora do recreio cê era aquele que tomava fora e sempre ficava sozinho Esse só foi o primeiro rock Vem na palmeia que curtiu, certo? Uma agulha por água de rimas Que curtiu as rimas de pergê Faz muito barulho Diferentemente Barulhos pra quem curtiu as rimas de Sofia Com vocês na Sofia, jurados, três, dois, um Certo? Penei, deixa eu ver aqui É isso Sofia, um a zero E tudo que vai Volta! Tudo que vai Volta! Tom levanta as duas mãos Solta o beat Tem que chamar um grito lá do Rio? É Sofia Ei Já que nós é engraçado, o grito é engraçado também Quem não botar, mão pro alto, vai jogar bunda pra gangue O que vocês querem ver Quem não botar, mão pro alto, vai jogar bunda pra gangue O que vocês querem ver Vem aí, Lula! Oh! Oh! De verdade, na moral Se eu vejo um grito aqui desse arrombado Tá falando de jogar a bunda pra gangue Porque o otário tá acostumado Mas não é o que me julgar E é por isso que ele é escroto Porque quando ele engana o tanque Me ganha chupando só o pico dos outros Só fala que tá junto ao pau Só fala mal ali na defensina Só fala uns bagulho achando que acorda Que é um cara bonita, autoestima Mas esse é o problema Eu entendo você, Malagueta Se só fala de pinto aqui na batalha Porque na vida não pague uma buceta E isso faz parte da vida Não vamos, isso acontece E honestamente, vamos ver Esse cara já fica em estresse Porque ele chama a mina E ele chama pra casa, bateu ele e comeu Aí quando ele chega fica aqui nessa parte O que vai acontecer? E mais em três Fala de cão, Sofia Sabe que agora você apanha Você tava chupando na piroca E ficou igual cão chupando manga Bargulha doido parceiro Então vê se não reclama Você tá de top amarelo mandeiro Você fez com casca de banana Tá de sacanagem meu Mano, sabe que agora eu vou te falando Bargulha doido parceiro Você sabe eu sigo improvisando Ai, nunca vi uma buceta Você se perde no seu ego Se um dia eu vier a sua buceta Eu vou pedir pra deparar eu ficar cego Tá ligado meu mano? Tranquilão Sabe que eu faço freestyle Aqui na improvisação O seu pai não é egípcio Mas você sabe que é na improvisação As sete pragas que teve no mundo Foi você e seus outros seis irmãos Eu tô ouvindo o que? Mano, até o Basque tá rindo Eu nunca vi o Basque rindo Caralho, pô Aí, por vocês Por vocês, terceiro round Tirados, três, dois, um Terceiro round Terceiro round Que começa Você escolhe Beat clássico Nossa, você gastando no túnel ia ser gostosinho também Ai, quem gosta de buceta aí? Levanta as duas mãos pro alto Que o bagulho não tá louco Solta aquele beat Cabuloso Não, pô Escolhe o beat clássico Tá bem geral Segura bem alto Se tu ama essa cultura Quando eu amo essa cultura Me tá hippie Se tu ama essa cultura Redendo passeatura Me tá hippie Hippie Aquele uou Mata ele escarrar Escolhe o escarrar Escolhe o escarrar Pô, 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 pô Esse menino é muito feio Ele pensa que é bonito E é por isso que ele é uma das pregas também do Egito Por isso que eu entendo que eu faço Seu macudura Eu sei que é meu espelho de casa Sete anos de feiura Mas calma que eu tô morrendo Que eu volto no par Você vai entender que agora A sua filha é da rua Não quer ganhar consenta Isso aí eu já esperava O que ele se esperava É que ele ia baixar a calça E eu ia ver a zona Nada a ver Esse é o proceder Você falou de Egito Mas você se fudeu O seu pai queria escrever em português Mas é analfabeto E ficou igual o hebreu Papo é reto Você sabe eu vou falando Ah, sabe que esse é o momento Você é reto de excremento Sua orelha é muito grande Com a certidão de nascimento Com a certidão de nascimento E eu nasci Você tá é disfarçado Com o ano de MC Por isso que você me entende Que agora fica de luto Se feiura fosse você Eu ficava feio Não me vejo um minuto Ah, não me vejo um minuto Você sabe que tu tá de luto Tá curruga dando passeiro Você sabe que eu não fico puto Aí meu mano Na moral Você toma um porre E você que tá fantasiada De cuca do folclore Cuca do folclore Por isso ele não entende Que agora é do cenário E hoje eu vou entrar na mente Eu vou puxar seu pé Mas você é um canalha Antes de ir no calmeirão Eu te tiro dessa batalha Ah, você tira da batalha Aí me embraza Aí você volta pra rua Que é a sua casa Você sabe que eu vou sem dó Ah, mas puxa meu pé Puxa minha piroca Que é melhor Puxa minha piroca Só chupar Mas dessa forma tem que entender Que aqui eu não vou chupar Eu sempre falo Que esses caras é uma piada Como que eu vou puxar até embaixo Se eu não tem nada Mas que maneirada Essa é a proposta Se você Que tem duas mexerinas Atrás da costa Tá ligado Que você tá fudido Quando meu pau te vê Ele fica embutido Meu Deus do céu Mãe, tá bom ouvido, né mãe? É isso Aê, boa ordem de rima, certo? Barulhos pra quem continua As rimas de Sofia Diferentemente caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Pequê Pra você não ver Filha Jurados 3, 2, 1 Pequê Próxima fase É isso É isso É isso